Gente, eu que gosto de vir olhar, as vezes eu desço aqui e fico olhando a lua de perto. Oxe, é o poste ou a lua aqui? Oxe, que diabos. Ah, o poste. A lua tá ali do lado. Oh, o eclipse. Gente, fiz o eclipse, o meu eclipse. Meu Deus. Caramba, diga aí, cara. Eu só não sou um gênio. Quer ver o eclipse que eu não vi ontem? Pronto, ó. Ó, preparou. Tá indo, tá igualando. Tá igualando. Aí eu fico aqui só bizoiando o povo aí. Porque a maioria é meu seguidor, se hospeda tudo aí. É, ali tem um spazinho. Ai, eu amo esse lugar. Sempre me trataram bem. Tinha um real, já deixavam ficar. Era ótimo, eu amava. O dono virou um dos meus melhores amigos. Porque o dono daí, o filho do dono, é um dos caras mais simples que eu já conheci. De boa. Nem parece ter dinheiro. Gente boa do caceta, sabe? Sempre foi muito carinhoso comigo. Tanto é que hoje eu moro aqui do lado. Aí eu venho pra cá e fico aqui, ó. Ouvindo o barulho do mar. É a única coisa que eu não... Que eu não tenho varanda, né, esse prédio. Mas eu sou muito feliz aqui. Muito mesmo.